Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá doado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha, namanha Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu arrumei a mala mais de uma semana Já faltou você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Gente, esse foi o meu cover de Te Assumir pro Brasil de Matheus e Cauã Se vocês gostaram, deixem o like de vocês Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho de notificações E vocês verão muitos mais covers por aqui agora Tô tentando trazer um pouco mais de música pra vocês Que eu sei que vocês gostam bastante E de vídeos sem edição Como vocês estão vendo, é um único corte, né? Aliás, não tem cortes É um único take E é isso Espero que vocês gostem Tchau